Quem não gosta de ganhar, né? É inegável como é bom você passar no final de semana depois do seu time ter ganho em um jogo, ver todos os programas esportivos, repercutir a partida, ler sobre futebol, porque se perde a história completamente diferente. A questão é, para frequentar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro como almeja, o Atlético vai precisar começar a ganhar mais dos primeiros times da tabela, e os principais times do Campeonato. Precisa ganhar de gente grande. E isso tem que começar contra o São Paulo. A gente viu no vídeo de ontem, rapaziada, que o Atlético poderia estar muito melhor colocado se não fossem os deslizes do time reserva, jogos que estavam na mão e acabaram... O time reserva acabou entregando pontos muito fácil, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Chapecoense, como foi contra o Botafogo. Jogos que o Atlético estava ganhando e acabou a vitória não se concretizando por deslizes de um time que é inferior ao de um estular. E isso é nítido. Mas, para o Atlético continuar essa ascensão no Campeonato Brasileiro, é um dos grandes clubes, é um dos melhores clubes desde a volta da Copa América. Se ganhar do São Paulo, passa a ser o melhor clube da volta da Copa América. Então, para frequentar as primeiras posições como almeja, o Atlético precisa melhorar seu desempenho contra os principais times do campeonato, contra os principais times da tabela. Vem sendo fraco até agora? Vocês vão me dizer. Vocês vão ver aqui estatísticas ao longo do vídeo aqui do lado. E eu vou passar para vocês essa. O Atlético pegou sete times da parte de cima da tabela, dos dez primeiros colocados da tabela. E só ganha de três. Ganha de Internacional, ganha de Atlético Mineiro e ganha de Bahia. Ou seja, ainda é muito pouco para um time que, como eu falei, postula mais, quer brigar por mais, quer chegar em Libertadores. E quem sabe, se uma arrancada acontecesse, vitórias consecutivas se acontecerem, o Atlético não briga até por uma primeira posição. Eu não acho impossível. A gente viu ontem, o Atlético teria 31 pontos se não fosse deslizes nos acréscimos. Então, é algo que é muito plausível para o time do Atlético. Não é um sonho tão instante. Mas, para isso acontecer, vencer os principais times é um detalhe que precisa ser focado mais. Por quê? Quando você vence o time que está próximo de você, a tabela, você evita que esse time some três pontos e soma três pontos. Vocês vão ver a tabela agora, no vídeo, e vai mostrar para vocês que, se o São Paulo ganha do Atlético Paranaense, o São Paulo vai a 30, o Atlético fica com 22. Ou seja, fica uma diferença de oito pontos. A diferença é que hoje é de cinco. Se o Atlético ganhar, diminui para dois. E vai ser a mesma distância do Atlético para o Atlético Mineiro, que é o clube que abre o G4. Ou seja, o Atlético Paranaense, se ganhar do São Paulo, vai ficar apenas dois pontos do G4, dos quatro melhores times da competição, sendo que foi um time que focou nas competições de mata-mata e senegável, usou time reserva em algumas partidas. Ou seja, nem se dedicando exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, é um time que, basicamente, está na parte de cima da tabela por ser muito bom, por ser um time muito competitivo. Eu estava vendo a live do Futuri, vou até botar um link aqui na descrição para vocês, que quem discute futebol com argumentos, com embasado no que está falando, merece ser destacado. E o pessoal do Futuri é referência em relação a isso, vou deixar aqui para vocês. Aí vocês dêem uma olhada, a live falando sobre os jogos que vão acontecer hoje, jogos de quarta-feira, futebol internacional. É uma live muito interessante. Então, deem audiência a eles, porque é muito melhor você dar audiência a um programa que estuda futebol, que sabe que está falando futebol, do que a grande mídia, que a gente sabe o que acontece na grande mídia. É o desprezo que tem com os times fora do eixo, o desprezo que tem com os que não são os ricos, os queridinhos. Enfim, isso é papo para depois. Mas eles estavam falando sobre o poder de competitividade do Fernando Diniz, que é muito baixo e a gente sabe disso. Mas o que eu estou tentando trazer esse tema em pauta, que, mesmo com tudo que eu falei, a competitividade do Atlético é muito forte. O time é muito competitivo. O esquema de jogo do Thiago Lundes é muito competitivo e tem que ser competitivo nesses principais jogos, como foi contra o Atlético Mineiro. Trazendo um dado para vocês, eu peguei os últimos dois campeões brasileiros, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras, de 2018, somou 40 pontos com os 10 principais times da tabela, o top 10, o G10. E o Corinthians somou 35. Ou seja, você tem que fazer mais ou menos essa média para brigar pela primeira posição da tabela. Um pouco menos por Libertadores, cerca de 28 a 35, assim. Mas você precisa somar pontos e evitar que os outros somem. Isso é muito importante. E como eu já falei em outro vídeo, o Atlético está começando a se acostumar a jogos importantes. E jogos importantes não são apenas os jogos de Copa. Não são apenas os jogos de mata-mata. O Campeonato Brasileiro é um jogo muito importante. Eu estou tentando deixar clara a importância desse jogo contra o São Paulo. O São Paulo é um time que vem com muitos desfalques. Não sei se eu vou lembrar de todos, mas vem sem Pablo, vem sem Pato, vem sem Hernandes, vem sem Toró, que é um garoto que vem se destacando muito. Vou botar até um tweet de um dos setoristas de São Paulo para vocês verem a diferença de time titular do que vem jogar contra o Atlético. E a gente sabe de todo o retrospecto do São Paulo na linha da Baixada. Ou seja, é um jogo que os três pontos não podem passar, não podem ser deixados para trás, sabe? O Atlético, como eu falei, já jogou sete jogos com os primeiros da tabela. Ou seja, ainda tem mais dois, sendo que ele está nesses mais primeiros. Pega Santos e pega o São Paulo. É isso, pega Santos e São Paulo. Desculpa se eu estou esquecendo de alguém. E esses jogos são muito importantes para o Atlético pontuar e evitar que esse pelotão se isole. Porque jogando o campeonato com alguns jogos que o time reserva, o Atlético está ali brigando com o G6, junto com o Botafogo, junto com o Bahia, que são times interessantes também, times que vem fazendo um bom campeonato com muito menos que os times principais, com os times mais ricos. Mas não é essa briga do Atlético-Paranense. A briga do Atlético é com o Atlético-Mineiro, é com o Inter. São times que têm um potencial muito grande. Às vezes estão até dividindo a tensão. Isso pode ser bom para o Atlético-Paranense também, que ainda está dividindo a tensão. Ficou muito difícil a partida contra o Grêmio, mas se classificar para a final, vão ter mais jogos que o time reserva. Tomara que se classifique. Mas pensando no pior dos casos, pensando no planejamento, no pior dos casos, que é a eliminação contra o Grêmio, não estou dando o Atlético como eliminado, mas estou jogando o Sarrafo lá embaixo para a gente já pensar num planejamento de campeonato brasileiro mais aberto. Você vai encarar, olha, Grêmio na Libertadores, Flamengo na Libertadores, Atlético-Mineiro na Copa do Brasil. Ou seja, o São Paulo não está mais em nada, não está em mais nenhuma competição. O Santos não está em mais nenhuma competição. O Atlético-Paranense está com essa situação muito difícil. Ou seja, são times que podem se favorecer com essa situação nos confrontos diretos, nos confrontos pelo mesmo objetivo, que é Libertadores, que é título. Então, reforço a importância. O Atlético montou um time forte. Perdeu peças importantes? Perdeu. Mas contratou peças importantes? Contratou. Vou fazer um vídeo sobre isso amanhã, mas você vai ter um Adriano contra Daniel Alves, jogadores que se consagraram juntos no futebol europeu, em Sevilha, em Barcelona, jogando na Arena da Baixada. Ou seja, o Atlético se equiparou a times que investiu muito. O São Paulo foi um dos times que mais se investiu. O Santos se investiu pra caramba. Mas se você pegar o time, podem ter times melhores que o Atlético. Não estou falando que o Atlético é o melhor time do Brasil. Mas se é pau a pau, é competitivo. O Atlético pegou o Palmeiras, no momento que o Palmeiras era o superlíder do campeonato, e fez jogo duro no Allys Park, fora de casa, que a gente sabe que o Atlético tem uma certa dificuldade. Não é a história do tapetinho, sem o tapetinho, blá, 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 blá. Mas tem uma certa dificuldade dentro de casa, que é normal. Qualquer time joga melhor em casa, do que fora de casa. Mas mostra a competitividade, como o Atlético é forte. Então, o que eu falo pra vocês é, é devido ao torcedor do Atlético, tá quanto São Paulo na Arena da Baixada, quanto o Atlético Mineiro já deu, pra perceber a diferença de atmosfera, com bateria, com bandeiras. O Atlético Paranaense precisa do torcedor pra continuar brigando, pra continuar disputando, pra continuar crescendo, pra continuar sendo um dos principais times do futebol brasileiro. Você teve, por muito tempo, um G12, meio que... Você é obrigado a aceitar esse G12. E o Atlético Paranaense, acho que é um dos grandes clubes que vem quebrando essa configuração que foi imposta ao torcedor. O Atlético Paranaense vem mostrando que Botafogo, que Fluminense, que Vasco, sabe? Que outros times têm que respeitar muito o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense pode estar na sua frente em inquisitos, em títulos. O Atlético Paranaense ganhou no século, coisa que time grande não ganhou, né? Em estrutura, nem se fala, em sete de Copa do Mundo, em sete absurdo. Enfim, isso é um papo pra outro vídeo mesmo que vocês vão procurar aqui, deixando claro que o Atlético já está no G10 do futebol brasileiro. Mas, sabe, pra continuar nesse G10, pra continuar nessa ascensão histórica que o Atlético vem deixando claro que está vivenciando, precisa disputar, precisa estar sempre em cima durante os principais torneios. E pra isso, precisa passar por grandes noites. E essas grandes noites não são só em Copas. Você ganhando de um São Paulo bem, você volta a ter os holofotes pra cima de você no campeonato e mostrar. Esse Atlético é forte. E ainda mais, vai mostrar confiança pro seu time. Então, esse jogo contra o São Paulo é muito importante. O começador apagou, mas vamos seguir o barco aqui. Esse jogo contra o São Paulo é muito importante pra sequência de competição do Atlético pra deixar nítido. Quem vier na Arena na Baixada, quem enfrentar o Atlético aonde for, vai ter muita dificuldade. Porque a gente quer brigar lá por cima e pra brigar lá por cima a gente tem que ganhar de vocês que estão lá em cima com a gente. Beleza, rapaziada? Qualquer esquema de sempre, deixem like, deslike, comentem no vídeo, enfim. Tamo junto, pode discordar, pode concordar. Aqui é um canal que prega a democracia, prega falar de futebol. Entende quem sabe de futebol torcedor. A gente tá aqui pra trocar ideia, levantar bola, levantar pautas, trazer números. Um trabalho mais chatinho, mas pra levantar questões de setor 30 no futuro do Atlético Paranaense. Beleza? Tamo junto, é nóis!